Bom, no CS2 o meta do Counter-Strike é um pouco diferente, porque o gameplay é um pouco mais acelerado, o matchmaking roda no sistema de ganhar apenas 13 rounds pra se tornar o vencedor da partida, o que significa que mais frequentemente você joga rounds pistols. Antes uma partida durava 40, 50 minutos e você jogava 2 rounds pistols, hoje uma partidinha de CS2 dura mais ou menos meia hora, então a cada meia hora você tá jogando 2 rounds pistols. Mas pensando nisso, você tem que ter um bom kit de pistolas equipadas no seu loadout do CS2, cara, você tem que escolher suas pistolas sem cuidado e utilizá-las com sabedoria dentro do jogo. E bom, a realidade é que esse vídeo é pra montar pra vocês aí um ranking das skins de Glock do CS2, depois eu vou fazer um vídeo aí com as skins de pistola do lado CT, a USP, a P2000, mas bom, eu particularmente sou um cara muito chato com skins. Eu acho que, pô, como eu jogo CS3 do beta do CSGO, mano, eu fui enjoando ao longo do tempo, né, e não é que eu jogo muito CS, eu jogo umas partidinhas ali, às vezes toda noite ali, umas duas pra me divertir, só que pra mim hoje em dia ficou mais divertido jogar com skins e eu sou mais um apreciador do jogo e das skins no geral, em vez de ser um cara muito competitivo. Então, eu prezo muito pela estética das skins que estão no meu inventário, pela qualidade em vez da quantidade, vocês sabem, né, eu tenho um inventário que é compacto, né, um inventário que tem poucos itens. E eu tenho que pensar também que não precisa ter skin pra todas as armas, é melhor você ter qualidade, colher as skins que você gosta pras armas que você usa e não precisa ter skin pra todas as armas aqui, no caso eu nem tenho ainda pra algumas sub e shotguns. E vocês me conhecem, sabem que eu sou um cara que eu não gosto também de ter mais de uma skin pra mesma arma, geralmente só tem uma skin pra aquela arma e pronto, no caso das facas aí, né, a coleção tá com duas facas no momento, mas comparado, assim, com a média, sei lá, dos colecionadores, geralmente tem muito mais facas, tipo, 5, 10, eu sou mais minimalista, né, nesse sentido. E, bom, vamos falar, então, de quais são as melhores Glocks pra utilizar no CS2, quais seriam as melhores skins, né, de acordo com a minha opinião, eu, que no momento, tô com uma Glock Budget, que é essa daqui, mas, pô, eu diria que essa Glock tem um valor sentimental, assim, pra mim, porque eu lembro, foi a minha primeira skin de Glock que eu me interessei em gastar um pouquinho mais pra comprar, foi essa daqui, a Water Elemental, e foi, tipo assim, uma das minhas primeiras skins de Glock, provavelmente a primeira foi uma um pouco mais barata do que essa, acho que foi a Reator, se eu não me engano. Mas, bom, essa Glockzinha, sem dúvidas, é a minha favorita, e como eu sempre gostei muito dela, desde o início, e é uma peça barata, eu acho que encaixa em qualquer inventário, e eu, particularmente, gosto muito dessa skin, dessa arma, inclusive, eu tenho uma dela, né, na vida real, e, tipo assim, é muito irada, cara, essa arte dessa Glock é muito foda. Mas, bom, a gente tem que começar falando da famosa Glock Page, ou Glock Degrade, essa que foi a primeira skin de Glock introduzida aí no CS GO, tá, e é a mais antiga e mais cara até hoje. E, bom, diferente das skins, né, mais atuais, mais recentes de Glock, que são, geralmente, feitas pela comunidade, a Glock Page foi a primeira, e foi, tipo assim, uma forma da Valve de criar algumas camuflagens de skins ali, só com programação, de uma forma que eles puderam criar diversas skins pra diversas armas com a mesma camuflagem, né, a Fade aí, por exemplo, foi usada em várias skins, né, a gente não tem ela só na Glock, tem todas as facas, e tem uma porrada de arma também, né, então, isso mostra pra gente que a comunidade também gostou, ao longo do tempo aí, dessa camuflagem Fade. E ela ficou muito cara em algumas armas por uma questão de demanda. E, bom, sobre o preço, quase 7 mil reais hoje por uma Glock Fade Factor New. Ficou muito cara ao longo do tempo, e eu acho que não sobe muito mais do que isso, não é um item que vai valorizar muito, principalmente a curto prazo. Ficou muito cara ao longo do tempo. Ficou muito cara ao longo do tempo. E bom, vai ter um tier list no finalzinho desse vídeo E eu já vou colocar logo aqui a Glock Fade no God Tier Antes de qualquer coisa Vocês vão falar que eu só gosto das skins mais caras e não sei o que Você quer lá, ah, alguém só gosta de skin cara Mas ela ficou cara porque ela é mais antiga de todas E basicamente ao longo do tempo teve muita demanda por ela Ó, a segunda skin de Glock lançada no CSGO foi a Brasa Acho que você talvez teve uma skin dessa no passado Essa era tipo assim, a Glock Budget Você jogou o CSGO ali no comecinho Talvez você já teve uma dessa aí no seu inventário E ela era pra ser um dourado no CS2 Que tá talvez até mais interessante Mas ela é uma Glock bem lowkey, cara Bem clean E talvez combine com alguns inventários temáticos Puxando aí pra essa cor dourada E bom, essa é uma skin que eu não recomendo a compra Porque ela ficou muito cara ao longo do tempo Já que ela é utilizada pra fazer contrato de troca Para a Desert Eagle Blaze Então, a não ser que você queira investir nela Pensando que pode valorizar se é a Eagle Blaze Valorizar no futuro Acho que tem outras opções mais baratas que são mais interessantes Ah, e outra que também ficou muito cara ao longo do tempo É a terceira Glock do CS A Glock Dragon Tattoo Mano, se você jogar muito tempo, você já teve uma dessa Essa é uma skin que pra estética, assim Ela é bem média Eu já vi gente tatuando esse dragão aqui dessa Glock Quando a gente pensa que já viu de tudo A gente se impressiona, né? Mas enfim, esse realmente é um design único Essa tatuagem realmente foi feita da Glock Dragon Tattoo É uma skin bem simples Porque, tipo assim, foi lançada lá no início, né? Nos primórdios É basicamente uma skin prata com dragão preto Então, é bem simples, né, mano? Não vale a pena e não vale o preço Na realidade, essa é uma skin pra se investir E não pra se jogar Não é uma play skin linda Ela custa R$300 em Factor New Mas tem uma explicação Aquela Glock no contrato de troca pode virar ou uma Digo Hypnotic Ou uma Kasey Harded Então, eu acho que vocês já entenderam tudo Mas pra aqueles que não entenderam, deixa eu elaborar Basicamente, a Glock Dragon Tattoo Se virar uma Kasey Harded Blue Jam É um contrato de troca muito lucrativo Principalmente se for uma 661 Então, essa não é uma boa skin para se jogar Porque não é muito bonita Não sei se você estiver fazendo inventário prata Mas é uma skin que, como investimento Mano, é um investimento insano E ao longo do tempo ela subiu demais, velho Glock Sand Dune Eu não sei como que ela ficou tão cara hoje em dia Que doideira Uma dessa aqui no buff Eu tava olhando, mano É uma barata R$430 em Factor New Eu não sei explicar exatamente o motivo Desse preço dessa skin Mas eu acho que não vale a pena pagar tudo isso não, cara E é só em Factor New Que ela é muito cara Ah, tá E na realidade é porque não é gerada nenhuma É uma Glock Sand Dune com o float menor do que 0.06 Então a quantidade dela em Factor New é bem limitada Basicamente só existem R$434 no mundo Então é tipo um item de colecionador Glock Groundwater foi lançada logo depois da Sand Dune E a minha opinião é a mesma coisa Ela é meio cara para o que ela entrega Ah, e aí temos a Candy Apple Quem não teve uma Glock dessa Até hoje ela continua muito baratinha Você consegue pegar ela em R$5 por Factor New Então, tipo assim Até R$5 essa aqui é a melhor skin de Glock do CS E no inventário vermelho combina muito Já tive uma dessa com Hyper Power, se eu não me engano Bom, outra skin mais antiguinha de Glock A Blue Fisture, né Eu acho que ela é interessantezinha Mas hoje em dia a gente consegue pegar umas skins melhores para esse preço Eu vi que ela está custando R$50 e poucos em Factor New Então eu acho que dá para conseguir coisa melhor nessa faixa Ah, essa daqui é uma skin que eu não quero nem ver dentro do CS Eu odeio essas skins assim com cavaflagem de cobra Glock Night Nossa, essa é meio antiguinha Eu nem lembrava dela Não acho tão interessante Não está assim tão barata Cerca de R$160 em Factor New Só se for no inventário que vai combinar muito Mas parece que você está com a Glock padrão, velho Uou, a gente estava vindo na linha do tempo da Glock mais antiga, né E agora chegamos na Water Elemental Ah, eu curto essa skinzinha aqui, mano Na moral Essa Glock basicamente foi a primeira skin da hora de Glock Tá ligado, tira na Glock Page Que basicamente foi a primeira vez que a gente teve um desenho, né Introduído numa skin de Glock Então a Glock Water Elemental até hoje é muito baratinha E é uma skin com visual fantástico Eu acho que, pô, encaixa em muitos inventários Sejam eles aí vermelhos ou azuis ou Fire Ice, né Está custando R$50 em Factor New Então assim, eu acho que por R$50 Não encontra muita Glock melhor do que essa não, mano Aí temos também no CS a Glocks to Disruption Glock Rator, que foi, acho que, a primeira Glock do CS, cara Muito provavelmente foi a minha primeira Eu até queria puxar depois o histórico do meu inventário Seria legal tentar resgatar umas skins aí muito antigas Mas ou essa aqui foi a primeira Ou foi, sei lá, uma das primeiras skins de Glock que eu tive aí Talvez a segunda, sei lá Aí temos Glock Grinder Catacombs Bansan Burner Toilet Galaxy Essa ficou insana no CS2, velho Olha isso, mano Uau, o CS2, hein, mano Só que essa skin é cara para a sete, velho Ela está sensacional no CS2 Eu teria, talvez Quando você inspeciona, você percebe os brilhos Ele parece que ela é glitter, tá ligado? Pasme, essa skin está custando R$900 em Factor New Glock que eu nunca teria Royal Legend Também tive aí entre as minhas primeiras skins de Glock Essa daqui bem antiguinha, mano Acho muito linda até hoje, cara Wasteland Rebel também, né Uma bem assim, rebelde, rebelde, cara Uma skin maneira para Glock Gosto Está entre as melhores, assim, eu acho Ela tem uma característica dela, né, mano Eu acho que ela é interessantezinha Ela não tem muita cor, né Ela falta cor Mas ela tem personalidade, essa Glock E ela é baratinha Ah, essa Glock eu não gostei muito dela Achei ela muito pacífica desde sempre Essa aqui eu nem sabia que existia Off-World, baratinha Boa, mano Custa R$2,00 essa Glock E ah, falando de Glock bonita e barata Não rise R$5,00 em Factor New E na moral, sensacional Tem toda aquela história dos patterns diferentes, né Pode aparecer uma estrela na Glock E pior que eu acho que eu já tive um pattern Que tinha estrela Mas não exatamente naquela posiçãozinha ali Vocês estão entendendo Aonde está posicionada a estrela Só que é gerado meio que automaticamente De acordo com o número do pattern, né De 0 até 999 E aí a gente tem esse pattern aí O pattern 90 E a estrelinha fica bem ali Na posição da Glock Ali da trava, mano Muito louco, velho Muito louco Mas não sei quanto custa Pior que se você for um pattern Para face no 91 Já sumiu a estrela E bom, mais 4 skins de Glock Que talvez você não conhecia E são todas baratinhas Em Factor New E bonitas Acho que um destaque aí Para essa Nuclear Garden Que custa R$50 em Factor New E é sensacional, mano No inventário verde Acho que eu preferia essa daqui Do que uma Gama Doppler, mano Sei lá, achei interessante ela Bom, aí temos essa Glock Que hoje em dia é uma das mais caras Ela custa mais de R$1.000 em Factor New Porque pode ser usada Em um contrato de troca Que gera aí a skin rosa MP9 Wild Lily E por sua vez É cara pra caramba Porque pode craftar depois A WadLoss Então vocês entenderam aqui, né A hierarquia do contrato Quem comprou essa skin Lá no passado Pagou bem barato Combinou com a minha luva Gostei aqui, hein, mano Assim, é uma Glock bem cara, né R$1.000 Complicado, sei lá, velho Pô, aí temos a Bullet Queen R$200 em Factor New Uma skin boa de Glock Inclusive é uma brasileira aqui, né Então, legal isso Glock Vogue Trintão em Factor New Interessante Pior que eu acho que até teria, ó Olha os olhinhos ali Pá, rosinha Combina com a minha luva Gostei desse skin aqui, mano Muito boa, velho Legal o jeito que o olho fica Assim, sei lá Doido Parece que tá te olhando A todo momento Aí, para 150 Franklin Pra quem quer ostentar, né, mano Um pouquinho, cara R$150 em Factor New Ah, né O Noir é muito insano R$200 em Factor New Mas é uma das skins de Glock Mais bonitas do CS Na moral, velho Eu acho que hoje em dia No meu inventário Ia encaixar até melhor Essa Glock aqui Do que a minha Mas eu não vou te abandonar, não Outro elemento Aí também essa aqui Que é uma skin de Glock Bem baratinha É massa Você consegue ver as balas Ali dentro, mano Ah, essa nunca me interessou muito Nossa, eu acho essa skin muito feia Glock Snack Attack Hum, não é menos E aí as Gamadopper, cara Mundo muito legal Porque você tem que fazer Um, dois, três, quatro Emerald Que por sua vez No CS2 tá muito linda E não é barata, viu Apesar de não ser uma skin Muito rara Também não é muito barata, não Em questão de preço Perde apenas para Glock E hoje uma Emerald Não custa menos do que R$2.500, cara É a Emerald Fala dela Falta uma M4 Emerald Aí no futuro Uma Glock Emerald Uma K Emerald Imagina um monte de arma Emerald Eu apoiaria E agora as três últimas skins De Glock lançado Temos a Winterized Ombra Rabbit E a Ramses Rich As três Eu acho interessantes Mas não compraria Talvez Vamos direto ao ponto, mano A memória tá fresquinha Tenho certeza aqui Das skins que eu teria As skins que eu não teria God Tears São tipo assim As skins muito boas Eu compraria independente do preço E aí o Tear A, B Teriam skins boas Custo-benefício Aquelas no A Que eu gostaria um pouco mais de ter As do B Tipo assim, é aceito Isso aí Tem skins que eu não compraria De jeito nenhum Cara, eu já vou Ir direto ao ponto aqui Eu vou colocar as skins Que eu gostei muito Que eu tenho certeza Que eu curto A Water Element Sempre gostei demais Olhando hoje assim Eu acho que a top 3 Fica pra Neo no ar Eu achei ela muito boa Então eu vou deixar ela No top 3 aqui Sensacional também A Glock Emerald Ou qualquer phase, né Phase 1, 2, 3, 4 E, pô, velho Pelo preço A Moonrise Entrega demais mesmo Assim, mano Eu acho que esse top 5 aí Tá legal do God Tear Pô, vamos lá Agora eu vou de custo-benefício, hein, mano A Glock Vogue Tava sensacional Por R$30, Factor New Muito boa Essa nuclear Gostei muito também, velho Pra mim entra aqui também Sem dúvidas A Wasteland Rebel A Candy Apple Ela ficou um pouco cara Ao longo do tempo Mas eu acho que a Bullet Queen também Tá, é que eu tô pensando Um pouco mais no custo-benefício Aqui, primeiro E, bom, teria também fácil Combinando, né No inventário A Royal Legend Aquela Franklin dos Dólar Porque ela é engraçada, né E, bom, skins que não são feias Eu acho que encaixam aí Em muitos inventários Mas, particularmente Eu acho que eu não teria Tanto interesse Essa Umbro Rabbit Que lançou Eu achei ela bonita, né Diferente, assim Tipo, pô, aquela Twilight lá Ela é sensacional Ela é muito cara, né Mas ela é muito top também A Dragon Tattoo Se for pensando Talvez como investimento, né E, olha Uma ou outra vai entrar aqui Realmente, cara Tem muitos skins de Glock Que eu acho que eu não teria não Tá ligado? Basicamente Essa daí é a minha opinião, cara Eu acho que vai ficar Mais ou menos assim, galera Ó, pensando realmente Tem muitas skins bonitas De Glock no CS Só que, assim Os preços, né É muita doideira Então, eu acho que o mais safe É sempre também olhar Pelo custo-benefício, assim E tal, você tá ligado? Ó, eu acho que Essas daqui do B, mano Eu teria Eu acho que elas são aceitáveis E é isso, é isso E, bom Pra finalizar esse tier list Rapidinho, mano Eu vou colocar na desca Eu não compraria de jeito nenhum E na C As que eu não gosto muito Tipo, a Night Muito cara pelo que ela entrega, né Pelo preço dela Essa daqui não é das piores Mas também Não me interessou tanto Essa aqui eu achei bem básica A DD Pet, né E na última fileira vai todas essas Menos a que parece um brinquedinho E a Sandy Duny também Acho que ela se salva E, ó, fechou a tier list Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vê no próximo Um abraço Falou Obrigado 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 Obrigado